Mais uma tragédia envolvendo o mundo artístico acaba de ser confirmado a morte de uma personalidade da televisão, do rádio, da comunicação. É assustador saber que mais um apresentador nos deixa em um trágico acidente que aconteceu. Vou trazer para vocês todos os detalhes a partir de agora. Agora vocês vão saber quem é esse locutor, apresentador, enfim, grande personalidade que já não está entre nós. Também vou trazer para vocês aqui nesse vídeo uma notícia nova sobre o apresentador Geraldo Luiz, o nosso querido Geraldo Luiz. Ele que passou tantas dificuldades meses atrás, ano passado também com essa doença que quase tirou a vida dele. Vinha se recuperando e isso demora meses. As sequelas foram realmente muito grandes, devastadoras na vida de Geraldo Luiz. E chegou uma notícia nova sobre o apresentador que eu vou trazer para você a partir de agora. Enfim, são duas notícias nesse vídeo, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Gente, o meu clipe novo saiu também, vou deixar o link aí de baixo. Quero dizer para você, se você quiser que eu mande um abraço para você, comente aí agora, comente aí, faça um comentário aí no vídeo. Que no próximo vídeo eu estarei escolhendo várias de vocês para mandar aquele abraço no final do próximo vídeo. Nesse vídeo que você está vendo agora, eu vou estar mandando um abraço para as pessoas que comentaram no vídeo anterior, tá bem? Já já conversamos sobre esse locutor, apresentador que já não está entre nós, mas primeiro nós vamos começar, gente, essa notícia que é muito importante e é nova sobre o apresentador Geraldo Luiz, vocês vão entender o que está acontecendo, não é uma notícia tão boa assim que eu gostaria de trazer para vocês, mas se falando de Geraldo Luiz, qualquer notícia que vem do apresentador é muito importante para nós, principalmente nós que gostamos dele, né? Já já falo para vocês sobre a morte, nós começamos com o Geraldo Luiz, né? Que detonou o Luciano Huck, puxa tapete de Rodrigo Faro e causa climão nos bastidores, tenta ser popular, matéria que saiu no TV Foco, olha isso, gente, Geraldo Luiz detonou o Luciano Huck, puxou tapete de Rodrigo Faro e também causou um climão nos bastidores, mico e vergonha, veja tudo o que ele disse. O apresentador Geraldo Luiz concedeu uma entrevista reveladora a Sônia Abrão no programa Tarde é Sua na Rede TV, envolvendo grandes nomes como Rodrigo Faro e Luciano Huck, entenda. O apresentador, conhecido por não ter papas na língua, mandou uma série de indiretas para quem dizem ser destinados a ninguém menos que Luciano Huck. Após revelar que gostaria de voltar aos programas dominicais e disputar com Luciano Huck, o apresentador rasgou o verbo, A televisão é um ciclo, eu quero voltar aos domingos, óbvio que eu quero, quero muito voltar, contar histórias, é uma coisa que me alimenta. Ser popular, eu não invento de ser popular, começou ele. Geraldo Luiz continuou sendo mais específico sobre suas críticas, eu não preciso inventar, tem gente em televisão que está precisando inventar, e é por isso que está passando mico e vergonha por tentar ser popular. Detonou ele sobre o concorrente. Vale mencionar que o pedido de Geraldo Luiz para voltar aos domingos acabou sendo visto como uma puxada de tapete em Rodrigo Faro. Atualmente o marido de Vera Viel tem sofrido para garantir bons índices de audiência. Bem, independente do que aconteça com Geraldo Luiz, né gente, ele sempre vai ser um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. O locutor apresentador Rodrigo Cunha morre durante acidente em Minas Gerais. O locutor saiu de Vicentinópolis, rumo a São Paulo, onde pegaria um voo para os Estados Unidos. O locutor de rodeios Alessandro Cunha, de 47 anos, morreu na manhã da última segunda-feira em um acidente, em uma caminhonete, em um caminhão em prata no estado de Minas Gerais. O locutor, que era filho do ex-prefeito de Vicentinópolis, José Oliveira Fagundes, do PSDB, saiu da cidade rumo a São Paulo, onde pegaria um voo para os Estados Unidos. As causas do acontecido ainda não foram esclarecidas, porém o Correio Sul Goiano informou que a caminhonete conduzida por Alessandro coligiu com a traseira de um caminhão na BR-153. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo e levou para liberar para a família, já foi enterrado e até o momento a gente não sabia o que aconteceu, se ele estava no celular, se ele dormiu no volante. Eu acho que, independente do que aconteça, não tem volta atrás, meninas e meninos, já está morto. Agora nós pedimos a Deus que conforte o coração da família, para que eles consigam realmente superar esse momento tão difícil, que é a perda de um familiar. E sobre o Geraldo Luiz, muita saúde para o Geraldo Luiz. Agora chegou o horário de mandar os abraços para vocês, que estão sempre comentando aqui nos meus vídeos. E se você quer que o Ronaldo mande um abraço para você no próximo vídeo, comente aí qualquer coisa. Ronaldo, você está muito feio, Ronaldo, você está muito bonito, gostei do vídeo, não gostei, comente. Abraço para Neuza Rodrigues, também para a vencedora mãe de gêmeos, um abraço. A Magnan Figgi, Maria Martins, Neide Manuela, vencedora, já mandei, Solange Silva, André Elizabeth, Clarinha Coradino, Dica Alves, Jacinta Costa, Lourdes Freitas. Muitas, gente, é muitas, né? Um abraço também para Ribeiro Chanucosol, também a Nenê Malavolta, enfim, a Ponte do Carmo, enfim, um abraço para todos vocês. Se eu não mencionei o seu nome nesse vídeo, comente aí, que no próximo eu poderei mandar aquele abraço. Até já.